Estive presente na Minusta, integrando o contingente pioneiro do Brabate 2, imediatamente após o terremoto. Para mim foi uma honra muito grande poder representar o nosso país, o Brasil, naquele momento em que o Haiti vivia logo após o terremoto. Tivemos presentes na manutenção da estabilidade local e também pudemos apoiar a bastante missões de ajuda humanitária e assuntos civis. Imediatamente no meio da missão nós tivemos também a honra de sermos agradecidos com a medalha da ONU, a medalha da Minusta, a qual eu utilizo no meu uniforme com muito orgulho e com muita honra. Eu participei na missão em Angola, em Guaiti, mas em Angola, que foi a primeira missão, foi uma experiência bastante prazerosa, né? Por ajudar um povo distante e também se identifica muito com o nosso povo. E de ter ajudado uma população que no momento precisava muito de segurança, né? Havia muitos desalojados, muitos desabrigados, deslocados, pessoal com bastante dificuldade em ter alimentos, né? Água. Então o Exército Brasileiro, ele foi primordial nessa missão em Angola, mais exatamente em Cointo, no interior de Angola, né? Na província de Bié. A missão nossa foi, pra mim, como ser humano, me trouxe um grande progresso psicologicamente, espiritualmente, que foi um prazer muito grande em representar o Exército Brasileiro e as Nações Unidas, né? Então hoje eu me sinto profissionalmente muito realizado com essa missão, tanto como em Angola, como no Haiti. Agradeço aí a oportunidade de transmitir um pouco da minha experiência e da minha convivência com o povo agulado e o Haiti.